Olá, sou o professor Ricardo Fabri, do Instituto Politécnico da UERJ em Nova Friburgo. Hoje veremos a segunda parte da nossa revisão aprofundada de linguagem C. Essa revisão também é útil para bolsas da Google, como a Google Summer of Code, onde você pode participar de um projeto prático para tudo isso não ficar sem sentido. Aqui na UERJ em Nova Friburgo já tivemos diversos alunos na Google Summer of Code. Alguns exemplos de projetos são o SciLab para computação numérica, o GeoGebra, videogames, o FFMPEG para processamento de vídeo, sistema operacional FreeBSD, aplicativo para mergulho, aplicativo para partitura, desde aplicativos também de astronomia até aplicativos de DJ. Procurem saber mais na internet. Então, conforme eu disse na primeira parte, eu vou assumir que você já viu vetores, porém não necessariamente ponteiros. Conforme eu disse, é possível programar em C com abstrações mais detalhadas do hardware e sabendo realmente como funciona cada parte da linguagem. O que será dito aqui também é útil para aprender como funcionam outras linguagens, pois a implementação da maioria das linguagens é em C ou pode ser pensada como tal. Nessa revisão, entraremos um pouco mais a fundo no modelo da máquina, em especial o modelo da memória. E a gente vai iniciar fácil, mas vai avançar bastante rápido. Portanto, é possível assistir com muito pouco de conhecimento, mas preste atenção. Essa revisão é dividida em três partes. Na primeira parte, a gente viu uma revisão geral da linguagem, e amadurecemos como o código é construído, focando no pré-processador. Comparando com videogames, você se sentiu como Mario numa caminhada tranquila. Minha fase está completa. A verdadeira aventura começa na segunda parte, onde veremos uma abstração de memória RAM como um vetor de bytes. Iremos compreender melhor como funcionam ponteiros e como otimizar código. Em termos de videogames, você se sentirá muito mais recompensado por um conteúdo mais valioso. Esta fase é a mais importante da nossa revisão. Na parte 3, aprofundaremos o funcionamento de vetores, matrizes e ponteiros a funções, dentre outros conceitos. Na linguagem de videogames, você estará perto do fim, onde pior já passou, mas há o desespero de terminar a fase a qualquer custo. Conforme eu falei na outra revisão, nosso livro básico é esse livro do Kernighan e Ritchie. Para adentrar um pouco mais em uma revisão no nível que a gente vai ver, você pode consultar esse livro. Também recomendo fortemente que se aprenda o ambiente Unix, tomando esse livro antigo como base e fazendo esse tutorial. Conforme eu disse na primeira parte, o que eu falar nessa revisão sobre hardware, o que não ficar claro, você encontra aqui. Agora, tem esse livro específico para essa parte da revisão que eu recomendo para a parte de processos, já que a gente vai falar um pouco de memória virtual e sobre a segmentação da memória. O outro livro clássico, bem parecido com o anterior, chama-se Advanced Programming in the Unix Environment. Vamos revisitar variáveis e ponteiros de uma maneira aprofundada. A linguagem C é pouco mais que um assembly portável, uma camada de administração mínima e eficiente do hardware que deu certo. Para ter sucesso, a linguagem teve que extrair um denominador comum de cada hardware e, assim, nos fornece implicitamente um verdadeiro modelo prático de como o computador funciona. Análogo a uma máquina de Turing ou uma máquina de von Neumann, só que mais prático. Por isso, é importante compreender a linguagem C para compreender a própria computação e outras linguagens. Esse modelo de computador fornecido pela linguagem C pode ser abordado em diversos níveis de detalhe, dependendo da aplicação, desde específico e pouco portável, misturando assento e detalhes do sistema operacional, até um funcionamento mais genérico do computador, onde a maioria dos detalhes ficam escondidos. Essa capacidade de transitar entre diferentes níveis de abstração de forma eficiente, aliada a uma simplicidade feliz, permitiu a linguagem de seu sucesso, sendo encontrada hoje em todo tipo de computador, desde sistemas embarcados até os mais modernos supercomputadores. O nível de abstração em C é assumir que a memória RAM é um grande vetor. Todas as variáveis, outros vetores e código estão guardados nesse grande vetor. Nesse nível de abstração, é importante pensarmos em lias gerais, para não ficarmos específicos a um hardware ou a um sistema operacional. Como variáveis de qualquer tipo podem estar guardadas nesse grande vetor genérico, sem interpretar do tipo, dizemos que o vetor da RAM é do tipo void, como veremos adiante. Para efeitos de programação, cada entrada desse vetor contém, tipicamente, uma unidade de dados que o computador foi projetado para processar rapidamente, geralmente um byte de 8 bits, mesmo o processador sendo 32 ou 64 bits. Um dos motivos para isso é a eficiência histórica para o processamento de símbolos de texto ácido. Por isso, um byte em C é até chamado de char. Porém, muitas vezes, essa unidade de processamento pode ser maior ou menor. O hardware é otimizado para indexar os bytes desse vetor e tomar, por exemplo, a entrada 1, 2, 3 ou i desse vetor de maneira rápida. E também é otimizado para fazer contas ou guardar instruções. Os índices seriam os endereços de memória. Já a indexação dentro do byte, ou seja, uma indexação com granularidade inferior a um byte, requer mais instruções para realizar um cálculo na CPU, shift, etc. O byte visto como um vetor de bits é chamado de bitfield. E há bibliotecas para ajudar a indexação de bitfield. Como podemos ver a diferença entre um processador 32 e 64 bits na nossa abstração? Trata-se do tamanho dos registradores, que são as memórias de acesso direto e mais rápido pela CPU. O registrador é projetado para ser rápido e armazenar inteiros, e principalmente inteiros que representam um índice a esse vetor de bytes na memória RAM. Com 32 bits podemos indexar 4 GB diferentes. E com 64 bits podemos indexar 16 exabytes. Claro que na prática nem todos os 64 bits são necessários para indexar uma RAM típica de 16 GB. Então, o que estou falando é apenas um nível de abstração. Os detalhes podem diferir para cada arquitetura. Em termos de velocidade de acesso nesse vetor, podemos assumir que é igualmente rápido acessar qualquer elemento da RAM, por exemplo, este elemento. No entanto, a gente pode também incluir nessa nossa abstração grosseira um pouco mais de detalhes sobre o funcionamento do cache, mesmo que de maneira bastante simples. Então a gente vai incluir o fato de que, uma vez acessado um elemento da RAM, torna-se mais rápido acessar os elementos próximos a ele e essa velocidade decai na medida que a gente vai acessar elementos mais longe desse elemento central que a gente acabou de acessar. Falando em termos bem grosseiros, podemos assumir que os elementos mais rápidos de reacessar seria o próprio elemento, seguido de alguns bytes em torno desse elemento. A gente pode pensar de maneira qualitativa que seria da ordem de um word. Depois seria um pouco mais lento, porém ainda rápido, acessar elementos dentro de um raio maior de bytes, da ordem de um cache line. E podemos ter vários níveis ou unidades de cache. Assim, para a nossa abstração grosseira, word e cache line nada mais são que unidades de cache. Podemos, então, grosseiramente definir uma word, em termos de velocidade de acesso, como sendo a unidade mais rápida de acesso após o byte. Tudo isso em termos gerais. Estou dando uma definição bem grosseira e qualitativa que é útil para a programação. Na realidade, o word é definido como o tamanho do registrador do computador. Na prática, ao programar, você vai poder abstrair e considerar o word mais ou menos como uma unidade de rápido processamento e indexação após o byte. Tipicamente, depois temos os cache lines, que, para o nosso propósito, serão também definidos de maneira qualitativa, como os tamanhos além do word, que são os próximos mais rápidos de indexar, uma vez que eu acessei um elemento do vetor. Podemos, também, conceitualmente, pensar que, entre o byte e uma word, temos as unidades de dados mais rápidas de calcular e ler e escrever. Até como exercício, você pode tentar escrever um programa para fazer acessos aleatórios à memória e tentar descobrir, experimentalmente, qual seria o tamanho efetivo de cada nível de cache, ou seja, de cada salto no tempo de acesso vizinho a um acesso que você acabou de fazer. Essa abstração da memória como um vetor contínuo não passa de um mito, pois, em primeiro lugar, a RAM está aparecendo como uma coisa só. Na prática, ela é mapeada na memória física através da memória virtual, de maneira não contínua, muitas vezes. Em segundo lugar, o programa pensa que a RAM é só dele. O vetor da RAM, na verdade, é segmentado e gerenciado por baixo do pano. Ele é segmentado dessa forma, onde a gente tem, por exemplo, endereços mais baixos do vetor. Não é qualquer coisa que pode ser guardada. Muitas vezes é guardado essa parte de texto, que guarda o código do programa, as instruções do programa. Depois nós teremos dados inicializados, constantes, guardados logo depois. Depois, dados não inicializados, como array, alocado dessa forma, guardados aqui. E variáveis alocadas com malloc, que são guardadas nessa seção chamada heap. E aqui no meio, mais ou menos, a gente tem uma seção de shared memory, que é típico para armazenar dados que podem ser vistos com múltiplos processos. Esse segmento stack guarda variáveis que são criadas e destruídas à medida que você chama funções. Em endereços mais altos do vetor, o sistema tipicamente vai estar guardando argumentos de linha de comando, argv. Essa é a visão do caso do Linux. Além dessa segmentação, que cada sistema operacional vai fazer do jeito que ele quer, e cada seção vai guardar um tipo de variável, não posso guardar variáveis em qualquer lugar aqui desse vetor. Então, além do vetor ter seções reservadas para certas coisas, que são os segmentos, também temos cada seção do vetor que está sendo mapeada por baixo do pano pelo mecanismo de memória virtual para outras localidades reais. Por exemplo, eu posso ter uma seção aqui da memória guardada em uma parte do chip da memória RAM, e uma outra seção que a gente pensa que está contígua em termos de endereço, mas na realidade ela está guardada em outro local totalmente diferente da memória RAM física. E essa seção, por exemplo, pode estar mapeada em um disco. Então, toda vez que eu acessar aqui, ele vai ter que buscar do disco para a memória, e essa aqui pode estar na RAM de novo, a gente pode ter seções aqui que na verdade criam hierarquias de caixa, que pode estar puxando da rede para o disco, do disco para a RAM. Por baixo do pano pode estar acontecendo mil e uma coisas, e a gente acha que é um vetor contínuo. De qualquer forma, essa abstração é muito útil para a gente. Vamos ver como variáveis são armazenadas nesse vetor. Então, o que seriam ponteiros ou variáveis? Ponteiros e variáveis nada mais são que um índice nesse vetor mítico, nesse vetor abstrato que a gente está enxergando na memória do computador. Então, a variável é armazenada como uma coleção de bytes em algum lugar desse vetor. Então, a gente tem aqui duas variáveis, SHA-A, que é o inteiro pequeno, geralmente a gente pode imaginar que ele tem 8 bits, e o INT grande. Tipicamente, se esse INT aqui tem 8 bits, a gente está imaginando que ele vai ocupar um elementozinho desse nosso vetor da RAM. E o INT, a gente pode imaginar que em algumas arquiteturas ele vai ter 32 bits. Então, essas variáveis, eu estou armazenando o número 1, elas nada mais são que uma posição de memória com uma coleção de bytes seria armazenada. Como exatamente o valor da variável é representado em termos de bits dentro do vetor RAM, foge a abstração que queremos da linguagem nessa revisão. Isso vai depender, na verdade, se a máquina é Little Angel ou Big Angel, ou até mesmo do compilador e outros fatores. Nos computadores de hoje, é claro que você sempre pode tentar rodar um pequeno programa de teste para saber qual é o caso da sua máquina, se você quiser fazer uma programação baixo nível que entre nos detalhes de representação. Nos computadores de hoje, o int seriam 32 bits até em uma arquitetura de 64 bits. Para representar uma variável em C, precisamos, então, da posição, como eu falei, do primeiro byte dessa variável na RAM. A gente precisa também saber o número de bytes, que é o tamanho que a gente vai ter a partir dessa posição para representar essa variável, e de uma forma de interpretar esse byte, de interpretar os bits que estão dentro de cada byte da representação. A posição da memória da variável é o endereço da variável. A quantidade de bits, o tamanho da variável com a quantidade de bytes, que a gente está pensando em bytes aqui, a quantidade de bytes é o tamanho da variável que a gente pode obter dando um size of char ou size of int, por exemplo, no computador. E a representação, a maneira de como eu vou interpretar esses bits aqui dentro, o compilador vai saber porque a gente está dando um tipo para a variável. O que seria o tipo, então? O tipo é a maneira de interpretar esses bits aqui nesse vetro da memória. Eu tenho a posição inicial, o tamanho, e o tipo vai ser, então, como interpretar esses bits aqui. Eu também posso ter uma variável com o mesmo tamanho, a mesma posição inicial, mas o jeito de interpretar é diferente, então vai ser outro tipo. O endereço da variável nada mais é que esse índice aqui nessa memória RAM. É no espaço de endereçamento do processo que você está rodando na máquina. Então, eu tenho o índice aqui nesse vetor. Em C, a gente usa a notação end A para o endereço de A ou o índice da variável A na RAM. Uma forma simples de lembrar, até engraçada de lembrar, se você pensar no end como uma palavra, que é o nome do símbolo, então você pode lembrar que toda vez que eu fizer end A, eu estou pegando o endereço da variável A. Então, a gente vê que ponteiro e variável é a mesma coisa. O ponteiro é o índice nesse vetor RAM e a variável também é o índice nesse vetor RAM com algumas informações associadas. A diferença é que ponteiro vai acabar sendo melhor para representar os índices em si e a variável vai ser melhor para representar o conteúdo do que você está armazenando a partir daquele índice. Apesar dos dois, na verdade, ser apenas um índice, um tamanho e uma forma de interpretar, quando eu fizer uma conta com ponteiro, toda a conta e as operações da linguagem já estão fáceis de fazer nos índices. Eu estou usando a representação de ponteiro para a variável. A representação da linguagem, operações, etc., são otimizadas para mexer no conteúdo se eu estiver fazendo uma representação por variável. A distinção é, fundamentalmente, uma distinção de linguagem. Mas o que é o ponteiro? O ponteiro é o endereço também, então é um índice. Então o endereço da variável é o ponteiro daquela variável. 47. Então para a gente praticar um pouco essa representação, p, ele é, a linguagem ela vê esse símbolo como sendo igual ao que a gente tinha guardado um aqui nessa variável b. Agora se eu fizer o end de b, o endereço de b, a linguagem chega como sendo um índice do primeiro byte da variável. Então se eu declarar esse ponteiro, então isso aqui é um ponteiro, int estrela p, é um ponteiro para int, ele vai guardar então o endereço para int e a gente vai estar guardando nele o endereço de b. Então o que está guardado no p? Esse númerozinho, 47. E também como ele é int estrela, também vai estar armazenado dentro dele o fato de que quando eu somar 1 nesse 47, a unidade dele é o sizeofint. Então se o sizeofint é 4 bytes aqui no caso, eu somar 1 no p, ele vai pular 4 no 47. Ao passo que se eu tivesse char estrela p e somasse 1, ele ia do 47 para 48. Então esse, o tipo do ponteiro simplesmente dá o quanto que ele vai pular a hora que eu faço conta com ele. Agora o ponteiro nada mais é que o índice, a operação, o tipo de operação ou a quantidade de incremento que eu dou que tem a ver com o tipo. Então se eu fizer, por exemplo, o p está apontando para b, ou seja, o p é o endereço de b, então o p está apontando para b. Ele é o endereço de b, que é 47, o endereço do primeiro byte. Então o p vai ser 47. E aí eu posso pegar o conteúdo do ponteiro fazendo isso, estrela p. Ao contrário de eu fazer, por exemplo, end b pega o endereço de b. Estrela p pega o conteúdo do p. Então se eu tenho o end b, pega o endereço de b, que é 47. E estrela p pega o conteúdo de p, que é 1. Você pode ver que essa expressão é a mesma que essa. Ou seja, eu consigo fazer tudo o que eu quero com a representação por variável ou com a representação por ponteiro, dá na mesma. Um é otimizado para mexer com o endereço, outro é otimizado para mexer com o conteúdo. O int estrela p é uma variável do tipo int estrela. Ele é uma variável que guarda o ponteiro para uma outra variável. Ele, por ser uma variável, ele também tem um índice, ou seja, está armazenado também. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Porque como a gente já explicou, para eu guardar um índice na memória RAM, posso estar querendo usar 64 bits. Como eu falei, tem hardware aqui, mesmo guardando tudo isso na memória, pelo tamanho de memória que tem hoje, o hardware vai ler só uns bytes aqui. Ele não precisa de uma memória tão grande que precisa de 64 bits para indexar. Se eu chamar esse vetor RAM de RAM, por exemplo, assim, dessa forma, então A vai ser simplesmente RAM de zero. Ele é a mesma coisa para fazer o RAM do índice de A. O índice de A é zero. Aqui imaginando que o RAM seria char estrelas. Antigamente, na linguagem, a gente usava apenas um ponteiro do tipo char estrela para denotar um ponteiro genérico, cujo tipo verdadeiro depende do tipo da variável que foi armazenada nele e cada variável é interpretada de um jeito. Mas isso se confundia com o uso de char estrela como um ponteiro para o tipo char. Então no código, ficava difícil de saber se estamos usando um ponteiro genérico. Para explicitar o fato de que o ponteiro é mesmo genérico, a linguagem tem o tipo void estrela, que é como char estrela, mas deixa claro que o conteúdo está sendo referenciado sem interpretação ou com múltiplas interpretações possíveis. Ponteiros genéricos e interpretação de bytes são fundamentais em orientação a objetos. Podemos então imaginar o vetor RAM como sendo referenciado por um ponteiro do tipo void estrela, cujo conteúdo conceitualmente poderia ser imaginado como sendo voids em vez de char ou bytes. No entanto, um ponteiro para void não tem aritmética e não pode ser usado como um vetor. Ele foi inventado para ser convertido de imediato para o tipo que o programa quiser em um determinado instante de sua execução. O tipo de um ponteiro básico na memória é sempre um char estrela. Então, nesse caso, teríamos que converter o ponteiro genérico para ponteiro para char e em seguida usá-lo para indexar o vetor. É assim que se usa o ponteiro genérico. Agora, como temos a variável B do tipo int, que assumimos ser de 4 bytes, podemos ver que B seria a RAM no índice 47. Em seguida, convertemos para int para interpretar a posição 47 como sendo o primeiro byte de um int, porque o ponteiro para o início da RAM está sendo referenciado por um char estrela. De forma idêntica, podemos indexar pelo endereço de B que, apesar de ser o ponteiro para int, vai guardar o endereço de B em bytes. O que muda de um int estrela para um char estrela é a aritmética da indexação, mas os valores em si dos índices são sempre em unidade de char. Gostaria de ressaltar que o vetor RAM é apenas implícito no código C. Ele representa o espaço de endereço da memória do programa. Na próxima parte dessa revisão, iremos entrar em mais detalhes no funcionamento de vetores. E aqui, para praticar, é claro que se eu tiver o p endereço de B, eu tenho uma variável nova que está guardando o endereço de B. Então, eu posso pegar o endereço do endereço, o endereço dessa nova variável e seria esse índice aqui e guardar numa variável Q. Então, a variável Q vai estar guardando ponteiro para ponteiro. E eu posso também acumular, posso fazer ponteiro para ponteiro para ponteiro, só você lembrar então que é o endereço de cada coisa. Então, nessa apresentação vimos a memória como um vetor, a abstração do cache pela programação, variáveis e ponteiros dentro da abstração da memória como um vetor e começamos os ponteiros genéricos, que serão falados mais na próxima parte. Então, assistam a parte 3, onde veremos mais detalhes sobre o funcionamento de vetores, matrizes, ponteiros para funções e structs. Um abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.